Mas eu estou muito interessado nessa troca do Ministério da Justiça. Ontem eu vi a transição lá, vi a despedida, na verdade, o Lewandowski, e eu tive uma sensação um pouco ruim, de olhar e falar, nossa, um trabalho que estava sendo tão bem feito, tanta coisa para avançar... Já está deixando saudade do Flávio Dino no Ministério. Não só do Flávio Dino, da equipe, do Capelli, do Augusto, do trabalho que estava encaminhado, desses meses todos de ganho de confiança dentro das polícias, do trabalho de resultado com a própria PRF, que caiu a taxa de letalidade brutalmente, e por aí vai. A coisa da expropriação de grana deles para botar uma equipe nova. Botar uma equipe nova. E aí eu tive a sensação, tentando ser otimista, que a intenção do Lula com essa troca não é uma intenção de melhorar a performance do ministério dos palácios para dentro, aliás, para fora. Eu não acho que ele está de olho na criminalidade, que é uma pena, ele não está de olho na questão do funcionamento das penitenciárias e tudo mais, mas eu acho que ele está criando uma força institucional mais forte entre o Ministério da Justiça e o STF, para que coisas como avançar essas operações até o fim sejam mais possíveis, sabe? Para que o cálculo político seja feito de outra forma na hora de avançar para cima e aprender essas coisas. Aí faz sentido o Flávio Dino no STF e o Lewandowski no MJ, que são pessoas que estão de olho em outro tipo de legado, que não estão de olho no jogo eleitoral, que não estão fazendo conta com o senador, com não sei o quê, que estão olhando para a recuperação das instituições e de uma saúde estrutural do país antes de avançar para cima da política pública em si. Eu tive essa sensação. Eu espero estar certo, porque, da outra forma, eu achei uma pena tirar o Flávio Dino e pôr o Lewandowski, que é um cara com pouca experiência executiva. É um cara que não foi ministro, que tem 25 anos de corte, está por fora do mundo da negociação com a política, com a polícia e por aí vai. Mas vamos ver. Acho que, desse ponto de vista, você tem razão. Só faz sentido essa operação com uma pessoa como Lewandowski para você ter uma autoridade moral no ministério. Você tem aquele cara para fazer o grande trabalho do Ministério da Justiça, ser o representante do ministério em esferas da República e pactuar, sedimentar essa aliança com o Supremo. O Supremo. O Lula não tem o Congresso, tortura. Ele é minoria na Câmara e no Senado. Minoria mesmo. Mesmo. Na distribuição dos governos estaduais, também é minoria na política do partidário, do voto. Eles elegeram mais governadores fora do Nordeste. A gente não tem. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite é deles. Eles, totalmente deles. Santa Catarina, idem. Ratinho, Paraná, idem. Jorginho Melo, Santa Catarina. Rio de Janeiro é deles. Jorge Castro. Tarciso é deles. Minas Gerais, Zema, é deles. Quer dizer, sobrou o Supremo para o Lula fazer política. É uma loucura. Mas é assim, ele falou, eu vou executivo e Supremo se juntar porque um precisa do outro também. É, porque estão avançando para cima do STF também. Exatamente. Então o Lula viu essa janela de oportunidade. Ele deve ter olhado o tabuleiro ali e falou, hum, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o jogo só dos movimentos sociais? Não vai dar certo. Eu preciso do Supremo do meu lado. Eu mando o Flávio Dino para lá, trago o Lewandowski para cá, que conhece ali os ministros assim, com a palma na mão, conviveu com eles lá há quase 30 anos, conhece todos. Exato. Tem o telefone, o nome da esposa, o nome do cachorrinho, do papagaio. Tem tudo, sabe tudo. Pode marcar reuniões com esses caras a hora que bem entender para conversar numa crise política. Então o Lula está fazendo esse movimento. E aí pode ser que com esse movimento tenha força para fazer o que você está falando. Porque eu acho que é do desejo deles. Honestamente, eu acho que o Alexandre de Moraes quer isso na biografia dele. Sabe? Prender o Bolsonaro, né? Prender o Bolsonaro. Botar em cana os caras que fizeram isso com o país. Eu acho que tem uma missão... Porque esses caras, vamos se lembrar, não sei se vocês escutaram, eu escutei o podcast do Alexandre de Moraes lá que a Thaís Belém fez. Eu escutei também. Muito bom. Eu não escutei. Eu escutei. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Especialmente o primeiro episódio. Eu me lembrava dele como secretário de Segurança, mas eu confesso a minha ignorância da trajetória política dele e de como o Alexandre de Moraes tinha uma ambição e um ego muito grande que, em geral, os grandes políticos precisam ter. Ego mesmo. Se ver como um grande homem de Estado, fazendo coisas grandiosas, indo para cima mesmo. E eu acho que o Alexandre de Moraes, a história alçou ele a um lugar de importância histórica mesmo. Hoje ele é um personagem de capítulo de livro já, pelo que aconteceu em torno dele, o que ele provocou e o tipo de inimigo que ele se tornou para um flanco enorme da população brasileira. E eu acho que o Alexandre de Moraes, se ele tem as provas, e me parece que ele tem fartamente, e se a gente deu a sorte desses processos caírem no colo dele mesmo, e isso foi uma sorte histórica que a gente deu, eu não acho que o Alexandre de Moraes vai admitir sair derrotado dessa. De sair como o cara que não prendeu o Bolsonaro para os livros de história, estou falando. Não estou falando para o cálculo político do Lula, ou o que vai acontecer nas eleições, ou se o Bolsonaro vai virar mártir. Eu fico muito confortável com a ideia do Bolsonaro virar mártir preso. Eu prefiro ele, mártir, em cana, do que ele, mito solto. Porque ele vai continuar sendo mito. Ele não vai ser execrado pela população brasileira. Ele não vai cair no esquecimento. O Bolsonaro está aí para ficar. Ele vai ficar grande, solto, ou vai virar mártir preso. Eu me sinto muito mais em paz com ele mártir preso. Bem mais. Pode martirizar, faz o que quiser. Faz passeata, faz vigília na cadeia, faz o que quiser. Acampa na frente do presídio. Está tudo certo. Fizeram isso com o Lula. Injustamente, foi preso injustamente, fizeram uma vigília. Faz a deles lá, paciência. Mas esse cara precisa ir em cana para que a gente possa, de fato, falar que a democracia no país é restaurada. Sim. Eu confesso, o ato que o governo fez no 8 de janeiro foi um sabor meio amargo quando eu vi. É, parece que o dia 8 não terminou no dia 8. A gente vê aí esses golpistas, esses incitadores contra a democracia estão aí nas redes sociais. né?